Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Annalise Soares e hoje eu vim falar sobre a graphic novel Pyongyang assinada pelo quadrinista Guy Delisle, que foi publicada no Brasil pela Zarabatana Books. Então, vamos lá para a resenha de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre essa graphic novel, que é uma graphic novel de não-ficção, porque vai retratar memórias, histórias de viagem do Guy Delisle, o autor, que é canadense de Quebec, que viveu em Pyongyang por dois meses a trabalho. E aí é que ele vai colocar histórias, sentimentos, percepções e vivências que ele teve vivendo na capital da Coreia do Norte durante esse período. Eu não encontrei informação exatamente de quando foi que ele viveu lá, mas este livro aqui foi originalmente publicado em 2004, né? Então, assim, é a visão deste quadrinista, deste canadense, deste homem, em relação ao que acontece na Coreia do Norte, mas, claro, é um recorte. Não significa que isso aqui seja a verdade, ou que ele trate de maneira muito completa e complexa tudo aquilo que acontece neste país, cuja política, cuja sociedade, cuja cultura é tão diferente, realmente não só para o Guy Delisle, mas também para nós brasileiros. E é por isso que eu gosto bastante de buscar, principalmente em graphic novels e HQs, livros de reportagens ou de livros de memória e relatos de viagem, para que a gente conheça outras culturas e outras vivências e histórias que relatam períodos históricos ou contextos históricos sociais diferentes aos nossos. Isso é algo que eu, em geral, leio bastante em HQs e GNs. Então, este aqui é um caso que eu busquei, eu nem conhecia este autor. Eu vi que ele tem outras GNs publicadas também de relatos de viagens, porque, além do trabalho dele, que ele trabalha na área do audiovisual, a mulher dele também trabalha no Médicos Sem Fronteiras, então ele tem relatos também em outros lugares. E aqui ele traz este relato de Pyongyang, e que por isso eu comprei, porque, afinal de contas, a gente não tem tantas informações, ou quase nenhuma informação, da Coreia do Norte. Primeiro, pela nossa ignorância em relação à história, cultura oriental, asiática, como um todo, mas também porque a Coreia do Norte é uma ditadura. A família do Kim Jong-un, que talvez você conheça e seja a sua referência da Coreia do Norte, está sob o poder desde a década de 40, desde a época do seu avô, do Kim Il-sung. Desculpa se eu estiver falando muito errado, mas enfim. Eu gostaria de dar um contexto, uma contextualizada, como eu gosto de fazer sempre, para vocês, mas para a gente entender do que é que o Gui Delil vai assistir, neste período que ele está lá, nas vivências, dos estranhamentos. Claro que ele já sabia do que se tratava quando foi para lá, lógico, mas para a gente que entra neste gene, nessa leitura, eu acredito que seja essencial o mínimo de conhecimento sobre a Coreia do Norte. Eu acho que entrar nessa leitura sem ter o mínimo de conhecimento, talvez a leitura não seja tão completa, porque ele é muito crítico, muito irônico, e ele não entrega, ele não é super didático. Ele conversa com você supondo que você sabe do que se trata, do que ele está falando, que existe uma ideologia chamada Juxi, não sei como seria a pronúncia, mas que é uma ideologia que está no país desde a década de 70, que toda a produção, de maneira geral, é estatizada, é financiada pelo Estado também, que o país segue uma política Songun, que é basicamente militares em primeiro lugar. E, gente, essa questão da militarização do país, de como o país é militarizado, vocês podem ter uma ideia melhor quando a gente olha para o número, para o tamanho do exército da Coreia do Norte, que hoje é o quarto maior exército do mundo, sendo um país minúsculo, de uma população muito menor do que outros grandes países. Hoje, o exército ativo na Coreia do Norte abraça 1,21 milhão e de que eles possuem armas nucleares. Então, talvez, as nossas referências hoje que a gente tenha é desta tensão que existe, que fica, vai e volta, da Coreia do Norte com outros países, principalmente com seu vizinho, a Coreia do Sul, e com os Estados Unidos, exatamente por causa dessa capacidade militar, militar, seu armamento nuclear, né? E o Kim Jong-un, ele fica ameaçando mirar ali a Coreia do Sul, que é um território muito importante para os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando a Coreia foi entregue do Japão para os Estados Unidos, né, ao Sul, numa linha ali que eles traçaram, e para a antiga União Soviética, ao Norte, né? Então, essa história da Coreia do Norte é uma história super longa, mas, resumidamente, eles são um país, né, que viveu sob o domínio do Japão centenas de anos, né? Os coreanos como um todo, né, os coreanos Sul, Norte, eles eram muito explorados pelo Japão, é um trauma mesmo, assim, que existiu, principalmente aí na Coreia do Norte, isso vai reverberar muito na história mais contemporânea deles. E o Japão recorreu à mão de obra, né, coreana, durante a Segunda Guerra, afinal de contas, já utilizava e explorava em trabalhos, assim, basicamente de escravidão mesmo, e durante a Segunda Guerra, ela utilizou dessa mão de obra, tanto que morreram, assim, milhares, centenas de milhares de coreanos durante a guerra, porque eles estavam servindo ao Japão. Então, assim que termina a guerra, o Japão, como a gente sabe, perdeu a guerra, ele entrega esse território para a União Soviética e para os Estados Unidos. Então, desde aquela época, existe essa tensão entre um território e o outro, porque, enfim, eles foram passados de uma mão de domínio super violenta e foram para a outra, né. E aí, dentro desse contexto pós-guerra, acende o nome do Kim Yusung, que é o avô do Kim Jong-un que a gente conhece hoje. Um soldado, um militar, que depois foi crescendo dentro do exército do seu país, mas que ele foi treinado na antiga União Soviética, né, e aprendeu bastante não só sobre guerra, mas também sobre política, e sobre, especialmente, a política de Stalin, né, e a política totalitária do Stalin, principalmente dessa referência, dessa reverência à imagem do Stalin. Em algum momento, né, o Kim Yusung vai lá para... vai voltar ali para o seu país, né, para a Coreia do Norte. A União Soviética, o governo da União Soviética, em algum momento, vai entender a sua lealdade. O Kim Yusung, ele fica no poder, então, desde 1948. A União Soviética vai acabar, né, a gente sabe, mas o Kim Yusung, neste momento, já é um líder adorado. Então, ele vai passar o poder para o seu filho, Kim Jong-il, os nomes, né, e que vai, então, pegar o poder a partir de 1994, quando ele morre, e o Kim Jong-il vai ficar no poder de 1994 até 2011, quando ele também morre, e a gente sabe que o filho dele, Kim Jong-un, vai tomar o poder, vai ficar no poder. Então, assim, muito rapidamente, né, gente, passando pelo histórico da Coreia do Norte, e do que que essa ideologia, essa política representa, a gente se pode, hoje, encontrar, né, com este branco, com este vácuo que a gente tem em relação ao que as pessoas de lá pensam, o que as pessoas de lá sentem. A gente sabe que existem pessoas que conseguem fugir e fazem relatos assustadores, de muita violência, né, de muito abuso, principalmente se você não concorda ou se você quer deixar, né, aquele tipo de vida. Mas o que o Gui Delili mostra aqui é, assim, um espanto dele, é do seu incômodo em relação à alienação das pessoas, de uma reverência endeusada, né, desses dois líderes, principalmente do Kim Jong-sung, né, que tem uma estátua lá gigantesca de concreto, uma das, acho que a maior, até, do mundo, dessa figura, em toda casa, todos os lugares, tem os quadros dos dois líderes, do grande, né, líder, que é ele, depois do filho dele, e de como as pessoas apenas ouvem músicas de reverência a este líder que libertou a Coreia do Norte, a República Popular da Coreia do Norte, e é muito contraditório, assim, algumas coisas que ele presencia, né, de perguntas que ele faz para esses cidadãos e da lealdade que ele presencia dessas pessoas. Mas aí fica a reflexão, né, é uma lealdade ao medo, né, porque ao enfrentar um livro ou uma outra música que não seja aquela produzida, do que é permitido lá dentro, as pessoas entram em pânico, né, então ele entra no país com o livro 1984, do George Orwell, né, que é muito interessante, uma distopia maravilhosa, ele vai fazendo paralelos, assim, retrata também a presença dos estrangeiros no país, que são poucos, mas que existem, alguns de ONGs, né, que fazem trabalhos sociais lá, e de outras pessoas que vão a trabalho, assim como ele estava naquele momento, e de como ele enfrenta algumas dificuldades, né, na hora de explicar as coisas para aquelas pessoas, do trabalho, das ferramentas precárias que eles encontram lá, e aí ele vai conhecendo pontos turísticos, que muitas vezes ele nem está afim de conhecer, mas que o tempo todo ele fica com um tradutor e um guia, ele não pode se deslocar sozinho, tem várias regras que ele nos conta aqui para que ele permaneça no país, e ele vai se incomodando de estar o tempo inteiro com esses dois caras, tipo, na cola dele, muitas vezes ele tenta transgredir isso para ele poder ter um olhar mais dele mesmo, em relação ao país e da cidade, e vai descrevendo, né, essas coisas monstruosas, monumentos enormes de concreto e não sei o quê, e prédios que estão lá como verdadeiros esqueletos, né, e eu acho que o mais interessante mesmo é observar como ele, que é um homem branco, hétero e tal, enfrenta e é visto e vê essas pessoas que estão lá. Agora, uma coisa que eu quero colocar aqui é um incômodo meu, que eu acho que é problemático, mas eu acho importante a gente colocar que me incomodou muito alguns, o olhar, alguns apontamentos que ele faz, que são muito machistas, me incomodou bastante. Primeiro, não tem muita presença de mulheres aqui, então, a princípio, eu fiquei tipo, onde estão, né, mas aí é questão mesmo do olhar, né, onde estão elas, o que elas estão fazendo. Aparece uma ou outra, claro, né, mas quando aparecem, e principalmente quando são as norte-coreanas ou outras asiáticas que ele encontra lá no país, né, que estão a trabalho, existe, assim, uma representação muito machista em relação a essas mulheres. sempre coloca o corpo, a maneira que elas se vestem, a relação dele com esses corpos femininos, né, que em um momento, por exemplo, ele coloca que tem uma chinesa a trabalho lá e ela tá com uma, nem sei se era chinesa, mas filipina, sei lá, ela tá com uma saia curta e tal, ele fica, nossa, há quanto tempo eu não via uma coisa dessas, nem lembrava que um corpo feminino tinha tantas curvas. Não aparece, não, sabe, tipo, ela não é representada em momento nenhum, as problemáticas, os pensamentos que as mulheres têm ou não têm, a gente não vê, porque ele fica com guia e tradutor homens também, outros homens conversam com ele, ele no trabalho, tem uma mulher que fica lá como uma secretária dele, que só fica cantando musiquinha do Kim Jong-sung, então, assim, é muito pouco representado e nos momentos que aparece, tem um olhar, né, tipo assim, mas, enfim, agora, um dos quadrinhos foi o que mais me incomodou, eu vou deixar aqui pra vocês verem, que eu achei violento, achei, assim, totalmente desnecessário, muito machista, violento, e, assim, eu fiquei, eu juro, eu fiquei em choque, assim, eu olhei várias vezes. Claro, a gente não é obrigada a concordar com tudo que a pessoa vê, mas eu tenho muito interesse em política internacional e tudo, por isso que eu fui atrás, a princípio, dessa GN, principalmente porque ele coloca muito do cidadão comum, dessas pessoas que estão ali atendendo estrangeiros, do cidadão comum, daqueles que ele encontra na rua, nos museus, enfim, que ele visita. É isso, gente, então, este aqui é Pyong Yank, espero que vocês tenham gostado da resenha, se gostou, deixa seu joinha, também comente se vocês gostam desse tipo de quadrinhos, se vocês conhecem algum outro deste tipo, me indiquem. É isso, vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até!